Você sabia que os níveis baixos de vitamina D estão associados ao aumento do número de cesarianas? Então vamos falar hoje dos 5 nutrientes mais importantes para a gravidez. Meu nome é André Dourado, não saia desse lado, voltamos em breves momentos. Olá, estamos de volta então para falarmos sobre os 5 nutrientes mais importantes para a gravidez. E quais são esses os 5 nutrientes mais importantes para a gravidez? Vamos já ver de seguida. O primeiro de todos, então, é um que todas as mulheres grávidas já estão acostumadas a tomar. E o que é isso então? Ácido fólico. O que é o ácido fólico? O ácido fólico é a vitamina B9. Tem estes dois nomes e é uma vitamina muito associada então à gravidez. Não é só para a gravidez, ela é muito importante para outras fases da nossa vida ou problemas de saúde. Por exemplo, ela ajuda a prevenir problemas neurológicos como o aparecimento das pinha bifida. E é por isso que muitos médicos recomendam e usam a vitamina B9 durante o processo de vitamina B10. Ela é muito importante na prevenção então de defeitos neurológicos. Mas tem mais vantagens do que essas. Ela é muito importante também para prevenir atraso de crescimento ou problemas na formação dos globos vermelhos. Os nossos globos vermelhos que transportam oxigênio durante o nosso sangue dependem da B9 ou ácido fólico para serem formados. Curiosamente, sempre associamos à B9, mas além da B9, são sempre precisas as duas suas melhores amigas. Ela nunca funciona sozinha. O ácido fólico, ou B9, precisa então de B6 e B12 para funcionar corretamente. Geralmente, sempre se dá o ácido fólico porque é a mais limitante das três vitaminas. Mas claro que se pudermos incluir as três, melhor ainda não acha. Que medicamentos é que podem influir então na baixa da B9? O ácido fólico deveriam, as mulheres todas, se fizerem uma gravidez programada, começarem muito antes a ingerir o ácido fólico. Porquê? Porque nota-se que muitas mulheres na pré-gravidez já têm níveis muito baixos, normalmente associados, ou porque tiveram muitos anos fazendo píola anticonceptiva, ou usam cronicamente anti-inflamatórios, ou têm abusado muito por motivos de saúde antibióticos, ou outros medicamentos. E isto leva à redução do ácido fólico, através da sua absorção, ou do seu metabolismo mais acelerado. Então, se está neste grupo de rios, coloque-se, portanto, em gravidade, comece já a fazer uma suplementação de ácido fólico. Mas podemos encontrá-lo também na alimentação. Na alimentação, os melhores alimentos que eu estou aqui, são aqueles que são mais acessíveis, e que têm bons níveis de vitamina B9. Esse é o, esse se chama o branco de bico. As lentilhas, como por exemplo as lentilhas vermelhas, são muito fáceis de cozinhar, e muito saborosas. Mas também, os espargos, os espargos cozidos, são fantásticos, e os espinafres também. São 4 nutrientes muito, muito importantes. No entanto, se já está grávida, se está a tomar a vitamina B9, ou ácido fólico, lembre-se de fazer algo que é muito importante. Não deixe-se tomar do dia para a noite o ácido fólico. O ácido fólico deve ser, no fundo, desmamado. Ou seja, devemos ir reduzindo gradualmente a dose, até nos libertarmos do medicamento sintético. E porquê? Porque uma vez que o intestino se acostuma a absorver elevado as quantidades de ácido fólico, depois poderá, momentaneamente, perder quase, entre aspas, a capacidade de retirar dos alimentos. Então, sempre que fizer a segmentação, faça um desmame, que é a forma mais correta de se libertar de uma vitamina em altas doses que esteja a tomar. Segundo, qual é o segundo nutriente mais importante para a gravidez? O iodo. O iodo, o mineral muito importante à nossa hormona da tiroide. Portanto, sem iodo não teríamos a hormona da tiroide, não teríamos o metabolismo, ou controle do metabolismo. O iodo é também muito importante a um processo durante a gravidez. E qual é esse? O crescimento dos nossos neurólios. Ou seja, para que haja a mielinização, que é a formação de uma coberturazinha, um isolante, digamos, nos axónias, o tubo, o cabo elétrico dos nossos neurólios. Esse cabo elétrico leva um revestimento. Esse revestimento chama-se mielina. E é preciso iodo para conseguirmos ter essa camada de mielina. Se não tivermos iodo suficiente no alinização, o que acontece se não houver mielinização? Então, atrasos do desenvolvimento, como, por exemplo, atrasos mentais, surdez e até mesmo diminuição do QI das crianças. Então, é muito importante que, se está a pensar em gravidar, comece a aumentar a sua ingestão de iodo. E hoje em dia é muito fácil, através do sushi que está na moda, de colocar algas na comida, na sopa, etc. Há imensas maneiras de consumir hoje em dia iodo. Obviamente que se está grávida, deve ter cuidado e não ingerir sushi com peixe cru. Mas pode comer sushi feito de algas, arroz e manga e outras verduras, etc. É um ato como qualquer com isso. Então, é muito importante o iodo e a vitamina B9, para prevenir defeitos neurológicos nos bebês. Terceiro nutriente que eu trago cá, nutriente muito importante e, para mim, dos mais importantes durante a gravidez. Muito esquecido, é verdade, mas está cada vez mais na moda, felizmente. E cada vez mais médicos também recomendam o seu uso de forma ponderada, claro, durante a gravidez. E qual é este terceiro nutriente? O terceiro nutriente é a nossa vitamina D. Exatamente, a vitamina do sol. O que é que ela faz? O que é que ela é tão importante, então, à gravidez? Ela é muito importante para a mãe e para o bebê. E já vamos ver porquê. Então, é muito importante porque é crucial ao desenvolvimento cerebral. E dizem também prevenir futuras doenças psiquiátricas. Há quem associa níveis baixos de vitamina D na gravidez, com maior risco de psicoses. Não sabemos até que ponto é que isto é completamente verdade, mas mais vale às vezes prevenir que remediar. É muito importante também a vitamina D para a saúde dos ossos de futura criança. E também é muito importante ao correto desenvolvimento da imunidade do bebê. O bebê, os seus pequenos linfócitos, já contém receptores para a vitamina D, que são cruciais para o seu correto desenvolvimento. Mas muito mais do que isso, também para a mulher é muito importante. É importante porque previne a pré-eclâmpsia, o problema subjacente a muitas gravidezes. É importante também porque ajuda a prevenir abortos espontâneos. Se a mulher corre, recebe os riscos de abortar, é muito importante ter bons níveis de vitamina D, porque ajuda a prevenir. E mais interessante de tudo, não sei se já sabia, mas muitos estudos têm apontado que níveis baixos de vitamina D aumentam o risco de cesarianas. Parece que, então, a vitamina D tem uma relação com o risco de cesarianas. Porquê? Porque com níveis baixos de vitamina D, as mulheres têm menos capacidade de ter um parto natural. Exatamente. Parece que é muito importante, segundo alguns investigadores, para que a mulher tenha força em todos os músculos que são responsáveis por o processo do parto, mas também parece estar associada com o canal do parto. Ou seja, parece que níveis baixos de vitamina D fazem com que haja um menor deslocamento da ânca, impedindo que haja um parto natural. Portanto, parece que, de facto, a vitamina D tem muita importância para a mulher como para a criança. Ou seja, previne a saúde feminina durante a gravidez. Então, o que é que podemos fazer para aumentar a vitamina D? Primeiro, exporem-se ao sol. É muito importante apanhar em sol. Claro que não devem apanhar entre meio-dia, as quatro da tarde, no verão. Mas, tirando isso, é muito importante a exceção solar. Por outro lado, uma pequena gestão de vitamina D durante a gravidez poderá fazer toda a diferença. Não é preciso muita quantidade. Dr. Hollick, um dos maiores especialistas mundiais em vitamina D, sugere que se ingiram entre 1.400 e 2.000 unidades por dia de vitamina D durante a gravidez. É uma pequena quantidade, não é muito, mas faz tão a diferença para a saúde da mulher e do seu filho. Quarto nutriente. Qual é o quarto nutriente que temos que ter em atenção, então, durante a gravidez? Que também nunca pode faltar. Este alimento muito importante, que já se tornou praticamente obrigatório a alguns países europeus, é o ômega 3. Mais especificamente, o DHA. DHA é uma molécula dentro dos ômega 3 mais importantes. Temos três mais importantes em termos de saúde. O DHA é aquele que é responsável pela construção do cérebro, pela construção dos neurônios. Ou seja, tudo tem a ver com o sistema nervoso, então tem a ver com o DHA, tem a ver com o peixe, óbvio que sim. Então, o nosso DHA vai fazer o quê? Qual é a importância dele durante a gravidez? Primeiro, vai também prevenir partes prematuras. Vai diminuir o risco de aborto, tal como a vitamina D. Portanto, temos aqui uma importância muito grande da vitamina D e do ômega 3, do tipo DHA, na prevenção do aborto espontâneo e do parto prematuro. Por outro lado, vai prevenir atrasos no desenvolvimento da visão da criança. E também atrasos no desenvolvimento do cérebro e, principalmente, prevenindo disfunções do cervello. Responsável pela nossa coordenação motora, por exemplo. Então, o ômega 3 é muito importante a todo o desenvolvimento do tecido nervoso e tecidos associados, como a retina, da visão. Mas também vai ser muito importante no pós-gravidez, no pós-parto. Para quê? Por um lado, já sabemos que níveis baixos de DHA durante a gravidez, estão associados a maior risco de depressão pós-parto na mulher. Por outro, já não temos dúvidas também, que níveis baixos de DHA na gravidez, levam a que a criança tenha um menor QI, coeficiente de inteligência. Ou seja, que venha a ser menos inteligente que os demais. Portanto, se quer que o seu filho seja bastante inteligente, tenha boas capacidades no futuro, na sua vida de progressão, numa carreira profissional, não se esqueça de comer pães durante a gravidez. Quantas vezes por semana? Muitos estudos apontam que 3 refeições de sardinha seriam suficientes. Mas a sardinha é, sem dúvida, o peixe, ou os peixes mais ricos em ômega 3. Se vai comer macalhau, se vai comer rubá-lo, se vai comer outros peixes que não tenham tanto ômega 3, terá que ingerir mais do que 3 refeições por semana. Pelo menos, se puder ingerir dia 5 de anão, uma refeição de pás seria o ideal. E, se puder ingerir uma pequena quantidade de ômega 3, não é preciso muita quantidade, 200 miligramas de DHA já são suficientes, já fazem toda a diferença, seria com a mais-valia. Países como a Alemanha e os países do norte da Europa já incluí na dieta da grávida este tipo de cápsulas, por tudo isto que eu acabei de falar. Quinto e último nutriente, o que é isto? O que é que falta nos ver, então? Já vimos o ácido fólico e as duas vitaminas vezes adjacentes, já vimos também o iodo, já vimos a vitamina D, já vimos o álbum B3 do tipo DHA. O que é que nos falta ver? Algo que já vimos nos últimos, saiba mais sobre. O probiótico. É muito importante o probiótico. Se quiser saber mais, não se esqueça de ver os vídeos anteriores, mas eu deixo aqui em resumo que é muito importante para o desenvolvimento da imunidade do bebê, para que seja um bebê forte, uma criança forte, com bocas bronchiolites, infecções, mamigdalites, etc. Para a saúde intestinal da criança também vai ser muito importante ter uma boa flora intestinal desde a sua nascença e para a prevenção de doenças intestinais na fase adulta, que começa já na barriga da mãe, essa prevenção. Mas como eu falei, se quiser saber mais especificamente sobre este tema, não se esqueça de ver aqui em baixo o vídeo que já fiz sobre microbiota dos bebês. A flora intestinal dos bebês em bom português. Não se esqueça então de ver este vídeo, em mais, sabe mais sobre. E também não se esqueça de continuar a seguir-nos aqui no canal. Estamos cá, proximamente, para falar sobre outro tema muito interessante. Até lá! Eu sou o André Dourado. Se quiser continuar a seguir-me, pode seguir-me na minha página pessoal, doutorandredourado.com ou aqui na emac-edu.com E também não se esqueça de compartilhar este vídeo, de subscrever o nosso canal, a Escola Vive de Compartilhações. Até já! Um abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto